Na área da saúde, defenderei a criação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, assim como a criação da Secretaria Exclusiva de Proteção à Saúde do Servidor Público Municipal. No dia 15 de novembro, o povo de Manaus vai fazer a mudança. Agora é 9177. Fé e Coragem. Pastor Tênis Mesquita.